O Mestre do Kung Fu é o mestre do Kung Fu e vários personagens com o espírito da vingança. Basicamente é uma revista que vai reunir dois tipos de competição uma competição de luta e uma competição de corrida. Nessa história do Mestre do Kung Fu a gente vai acompanhar o Shang-Chi e ele vai nos levar uma historinha que vai remeter bastante àquele cenário dos filmes de Kung Fu dos anos 70 onde um lutador vai ter que passar por várias provações encontrar o eu interior e lutar contra vários vilões do mal até ser quase destruído pelos mestres da arte marcial no final a gente tem um grande torneio em busca da paz basicamente esse é o roteiro é um roteiro simples a gente já viu em vários filmes de luta principalmente filmes do Van Damme onde tem sempre esse questionamento não diria questionamento mas o bom versus o mal uma coisa na verdade bem branca e preta e o Shang-Chi no caso é o filho do senhor, do barão desse domínio e em algum momento no passado ele matou um outro mestre mestre lutador a mando do pai e desapareceu agora ele retorna porque vai ter mais um campeonato onde vai se decidir quem vai ser o novo barão e nesse retorno ele vai ter a redenção vai buscar a redenção dele vai treinar outras pessoas depois temos uma versão dos Morlocks aqui que é bem interessante o punho de ferro também aparece aparece versões estranhas dos personagens clãs ligados ao Pantera Negro por exemplo ou aos Atlantes sempre fazendo referência ao universo Marvel no formato específico que seria dos filmes e histórias de luta basicamente o que a gente tem como eu disse é uma história de ação a luta pela superação e pela redenção desse personagem principal que é o Shang-Chi e uma tentativa de trazer a paz e a libertação para os moradores desse distrito no mundo no Battleworld uma história interessante ele pouco tem a ver com as guerras secretas mas tem bastante a ver com o que ele quer fazer referência que são os filmes dos anos 70 na segunda história que é a história dos espíritos da ignição como eles chamam aqui a gente vai para o Circo da Morte é uma região onde o Arcade tem vários tipos de entretenimento para as pessoas mais importantes do mundo de batalha numa das edições anteriores o Arcade chega ele aparece e mostra os gladiadores essa aqui no caso seria a pista de corrida isso aqui é só uma imagem dupla da corrida desses personagens dessas caveiras que pegam fogo a gente tem dentre os corredores várias referências temos os dois motoqueiros originais temos a Alejandra Blaze que foi motoqueira por um tempo no universo Marvel mas o principal tem até algumas referências a outros universos como o motoqueiro fantasma do ano 2099 mas o principal aqui é o Robbie Race o atual motorista fantasma que tem esse carro esse carro acho que essa imagem é uma das melhores mesmo esse carrão aqui e é o personagem que está sendo explorado agora pela Marvel tanto nos quadrinhos quanto no no seriado Agentes da S.H.I.E.L.D. bem é uma história simples é uma história de corrida muito inspirada naquele livro naquele filme Corrida Mortal que teve nos anos 70 e depois nos anos 2000 foi refilmado que são presidiários que tem que correr num circuito a la Mario Kart com várias várias coisinhas que podem acontecer no meio do caminho e aí eles tem que correr determinadas vezes até conseguir a liberdade não é o que acontece aqui no quadrinho ninguém consegue a liberdade assim também não é o que acontece no filme mas esse seria o plot o plot básico de competição é uma história interessante mais pra frente eles tem uma certa aliança e tentam e basicamente depois depois desse plot de competição vamos chegar num plot de rebelião contra o senhor o o doutor destino pelo menos não diretamente mas indiretamente contra o arcade que é o o chefe dessa arena de jogos do mundo de batalha é uma revista que não faz mal a ninguém é uma revista bem divertida ela não é engraçada mas ela é apresenta duas dois tipos de esporte desse mundo de batalha com referências a vários personagens e referências principalmente a eu diria que a revista mais cinematográfica com referência aos anos 70 com referência a filmes a filmes de corrida se você gostar desses gêneros de filmes e gostar dessa dessas homenagens acho que é uma uma revista uma revista divertida mas movei mais uma vez não é uma revista essencial pra entender a saga nenhum Thaim vai ser ela não tem nenhuma proposta nossa grande de discussão política mas é uma revista bacana é uma revista interessante interessante leitura ela é gostosa de se ler então acho que é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acham das guerras secretas o que vocês acharam dessa revista e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos